Olá pessoal, tudo bem com vocês? Por aqui está tudo ótimo, espero que você esteja bem também. Hoje vou fazer esse arroz na panela elétrica e vou utilizar também aqui duas cenouras picadinhas. A nossa panela elétrica é essa aqui, é de 10 xícaras e eu vou utilizar 4 xícaras de arroz daquela medida que vem nela, tá bom? Vou colocar aqui uma colher de sopa de banha de porco, essa banha aquela que a gente compra no supermercado mesmo, tá bom? Aí vou deixar ela derreter aqui e já volto para a gente continuar. Então pessoal, vamos ver aqui como que está aqui a nossa banha, já derreteu totalmente. E agora vou colocar aqui um gomo de calabresa, essa calabresa é aquela fininha, é dessa aqui, tá bom? Aí vou colocar ela para fritar um pouquinho aqui, fritar um pouquinho para nós refogar o nosso arroz. Não sei se vocês têm o costume de utilizar essa panela elétrica, ela é muito prática, tá? Aí, muito rápida também para você fazer o seu arroz aí. Então pessoal, as nossas calabresas já fritaram, olha só, já fritaram um pouco. E agora eu vou colocar aqui 3 dentes de alho amassado com sal, tá bom? Aí você coloca o seu sal a gosto, tá ok? Vou aproveitar e mostrar para vocês aqui, olha, o que eu comprei. Eu comprei esse porta-condimentos aqui, olha, muito bacana, né? Eu sempre tive vontade de comprar esse objeto, pessoal, só que eu sempre via muito caro. É, de 120 ou mais de 100, entendeu? Aí eu achava um pouco caro. Aí, ontem eu estava passeando na feira e eu vi esse daqui por R$85,00. O rapaz vendeu por R$80,00. Gostei pra caramba. Aqui eu coloquei bastante condimento já, os que eu já tinha guardado aqui. Ainda está sobrando dois vazios aqui para eu colocar. Eu devo colocar o tempero baiano e algum outro tempero nesse daqui. Olha só como fica. Aí, na hora de tirar, é só torcer aqui o vidro e ele sai facilmente, olha. Ok? Só para mostrar para vocês mesmo até que o nosso alho dá uma dourada aqui, olha. Lembrando que esse aqui tem 12 potinhos, tá vendo? Dá para pôr bastante tempero. E agora, pessoal, aqui eu já vou colocar aqui o nosso arroz. Eu tenho o costume de lavar o arroz, mas se você não tiver o costume de lavar, não precisa lavar. Agora eu vou refogar ele normalmente como a gente refoga na panela lá no fogão. Aí eu vou refogar ele um pouquinho, vou tampar a panela, vou deixar secar um pouquinho. Aí eu volto e mostro para vocês como que eu faço, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui no nosso arroz. Já deixei um pouquinho, refogando. E agora nós vamos colocar aqui a nossa cenoura e também a água, né? Já refogou, tá vendo? Já está soltinho aqui o nosso arroz. Agora eu vou colocar aqui a nossa cenoura. Lembrando que é duas cenouras grandes. Se for muito pequena, você coloca três, tá bom? E agora eu vou colocar... Bom, pessoal, já misturei muito bem aqui o nosso arroz. E agora eu vou colocar água. Você coloca água até cobrir o arroz, tá bom? Não precisa colocar água demais, não. Se precisar, depois a gente vai colocar um pouquinho mais de água só para terminar o cozimento dele. Aí você pode provar o sal também agora. Eu já provei o meu aqui. Está bom, não vou colocar mais. Mas você pode estar provando o seu aí. Se precisar, você coloca um pouco mais. Olha só, só cobrir com água e agora eu vou tampar. Ligar aqui novamente e vamos deixar essa água secar totalmente, ok? Vamos olhar aqui novamente o nosso arroz. Olha para você ver, a água já secou totalmente. Ficou bem soltinho, mas ainda não está cozido, tá? O que eu vou fazer? Vou pingar um pouquinho só de água. Mais um pouquinho de água. Vou baixar a tampa e vou deixar por mais ou menos 10 minutinhos aqui, tá? Ligar novamente. Que ele sempre solta aqui, ó. Quando ela é automática, né? Aí, dependendo do tempo que fica, ela volta sozinha. Aí você tem que ligar novamente. Olha só, pessoal, que o nosso arroz já ficou bom. Já deixei mais ou menos uns 10 minutinhos. Agora, se você quiser servir ele assim, ó, aqui mesmo, tudo bem. Eu vou retirar daqui, tá? Então, está aí, pessoal, o nosso arroz feito na panela elétrica com calabresa e cenoura. Olha só que bonito que ficou. Se você quiser colocar um cheiro verde ou ervilha, né? Para dar aquela cor verde, também fica muito bonito. O meu vai ficar assim mesmo. Bem simples, tá bom? Mas com muito carinho aí para vocês. Um abraço. Fica com Deus. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E até o próximo aí, se Deus quiser. Tchau. Fica com Deus.